Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e bora dar continuidade a nossa saga de gameplays do Kirby and the Forgotten Land. O pronúncia tá certo? Só Deus sabe, eu sou um cara que me chamo muito de inglês pra dizer se tá certo, tá? Mas vamos lá pra nossa parte 5 da nossa tela 4 aqui, a Tribe to Alive or Mal. Pronúncia de novo, não sei se tá certo. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui na nossa gameplay e bora lá. Se você é novo por aqui e caiu de paraquedas agora, clica no card aqui em cima e tem acesso a playlist de todos os vídeos que a gente foi lançando. Se você tá assistindo depois, provavelmente já vai ter a playlist completa ali de todas as partes do Kirby ali. E detalhe, 100% em cada tela, pra você completar o jogo 100%. Então, bora lá, continuar aqui. Lembrando que esse caso aqui dessa tela eu precisei rejogar pra conseguir entender como é que fazer 100% dela. Pra trazer um vídeo didático e praticamente um walkthrough, um detonado pra vocês, né? Dessa tela. Então vamos lá, a tela do shopping abandonado que lembrou um pouquinho da Last of Us, mas pelo fato da música ser bonitinha, já não parece assustador, né? O shopping pode estar abandonado desse jeito, cheio de bicho que com uma musiquinha bonitinha ele fica de boa. Tranquilo. Imagina você jogando o Drafts de Afios com uma musiquinha dessa de fundo. Nossa, nem ia dar medo nenhum jogar no Shopping Center, né? Vamos lá, da oportunidade, aqui não tem nada. Tô sem poder porque eu carreguei o save agora, toda vez que carrega o save ele perde a habilidade. Não sei porquê. Podia manter, né? Coisa tão besta. Moedinhas. Pinha ali em cima, será que dá pra sugar? Agora eu vou fingir que eu não sei de nada, tá? Siga o meu ritmo aí, faz de conta que eu não sei de nada nessa tela. Tá, não dá. Perdeu de espinha, acho que não é tão legal. Ó, ó. Quando você estiver piscando, peguem, tá? Mais moedas. E aí, o pichinho voltou. Acho que a gente tinha matado ele na real, né? Trocar pra bomba. Pronto, agora sim. Torou no norte. É resistente, hein? Se você estiver jogando na sequência, é capaz de você chegar aqui com a arma de tiro, que é na última tela que a gente pega o tiro lá. Pra lembrar que a gente ainda precisa descobrir quais são os três objetivos secretos dessa tela, tá? A única que a gente vê liberado pra gente são a quantidade de Waddle Dees. Moedas e um doce. E vou lá. Uma missão ativa pra gente aqui. Apertei errado. Quantas missões estão ativas pra gente aqui? Eat for Dug Nuts. Eu não sei exatamente. Eu deduzo que Dug Nuts seja só um Dug Nuts normal e ele seja talvez um formato do Dug Nuts. Nossa, batido no microfone aqui. Talvez seja só o formato do Dug Nuts. Mas é isso. Comer quatro Dug Nuts. Então, essa é a primeira missão do jogo. A gente conseguiu descobrir aqui. E pegamos o nosso primeiro Kinder Ovo da tela. Pra quem não entendeu que quando eu falo Kinder Ovo, é por causa do brinquedinho que vem dentro do Kinder Ovo. A cápsula que vem dentro do Kinder Ovo propriamente dito. É exatamente do mesmo jeito que a gente pega aqui no jogo. Então, por isso que eu falo Kinder Ovo. Ó, um docinho. Aqueles docinhos de invisibilidade do Kirby. Que ele fica... Sei lá, acho que esse é Super Mario, né? É isso mesmo, ó. Pronto, habilitou mais um objetivo pra gente ali, ó. Coma um doce de invisibilidade. Mais um objetivo pra gente, hein. Até aí não tem nem como não pegar, né? Tá bem na cara do gol. Não se preocupe pra atacar a bomba. Eu tô com invisibilidade, cara. Pra que eu vou atacar a bomba? E de quebra o primeiro Waddle D da tela. Então, já fica a dica pra vocês aqui, ó. Aqui embaixo o doce da invisibilidade. Que já habilita uma das missões pra gente. Um só. Ufa. E já de quebra a gente já pega o primeiro Waddle D da tela. Beleza? Não tem nada aqui. Agora vamos dar continuidade aqui. Ah, aceitou, mano. Turb em armário. Maltful Mode em armário. E que ele vai nos revelar, ó. Como se eu não soubesse, tá? Quanto que eu não sei. Um mapa. Um caminho que leva pro McDonald's da felicidade. Mc Lunch feliz. Ai, que saudades. Saudades comer o McDonald's, galera. Aqui na cidade não tem McDonald's. Por incrível que pareça. Eu vou falar pra você. Você acredita que tem uma cidade que não tem McDonald's no Brasil? Sim, a minha cidade não tem McDonald's nem Burger King. Pra gente comer esse tipo de lanche a gente precisa ir em outra cidade. Que é triste, né? Gente, presta atenção nessa parte aqui, rapidão. Antes que eu faça a besteira de novo. Essa tela mostrou pra gente o mapa. Falando pra gente ir pro caminho do McDonald's, correto? Então, sigam o caminho certo. Senão vocês não vão conseguir habilitar o último objetivo aqui da tela. Se você fizer errado. Se você entrou errado. Você já vai perder o caminho. Por mais que você siga pelo caminho certo. Se você entrou só pra curar e voltou. Você já perde o último objetivo. Então, tá falando pra gente ir pro McDonald's? Vamos pro McDonald's. O McDonald's tá aqui, ó. Vamos pro McDonald's e vamos lá pedir um Big Mac. Fiquem pra viagem, né? Pra comer. Ô, louco, ó. Batata grande. E um cheeseburger. Ai, que saudade, cara. As sombrigas estão gritando aqui no estômago já. Uma jurema. E com isso pegamos nosso segundo Waddle Dee. E mais alguns cheeseburgers aqui na mesa. Mais uns cinco. Já conheço, já foi seis. Mais uma batata grande. Vamos roubar o lanche aqui dos caras, né? Porque eu quero beber fominha. Mais dois cheeseburgers. Mais uma batata grande. E um milkshake. Da hora. Milkshake aí eu prefiro do Chiquinho. Conhece, Milkshake e do Chiquinho. Olha as propagandas aqui, né? McDonald's. Hashtag patrocina eu. Chiquinho. Hashtag patrocina eu. Pelo menos o Chiquinho tem aqui na cidade. Vamos lá. Chiquinho, não quero pegar não. Gostei. Fogo. Vamos pegar fogo. Quer dizer, vamos pegar habilidade de fogo. Boa, essa tela tem boss, hein? Teve tela que não teve boss. Esse cara, eu lembro quem que ele é. Ele é o Wild Frost. Ele tem no Curb Superstar. Eu joguei pouco tempo atrás e ele é um dos primeiros chefes que aparece lá. Taca fogo. Hoje é aquele a gelo. Fogo é resistente, né? Deu burning no cara. Deu burning. Super efetivo, né? É tipo que nem no Pokémon. Você solta um golpe de fogo em Pokémon. E, sei lá, se o Gofudani não morre, ele fica com burning, né? Vamos lá, roda, mano. Tá aqui de fogo contra a gelo. Vixe, que delícia. Tem que ir, sei lá, né? A lógica do Pokémon... Ah, é. Pra gelo é fraco, tá certo. É água, né? Eita. Pronto, morreu por causa do burning. Aí tinha obrigado a sugar a habilidade. Senão não vai. E vamos com a habilidade nova. Picolé de coelho. Opa, até apagou o negócio ali. Apagou itens. Tá, mas nenhuma rosquinha. Pra gente pegar um donuts. Ah, só pra deixar bem claro. O donuts, pra quem não manja aí, é rosquinha, tá? A rosquinha que eu vi. Comprou o mercado, aquela que tem chocolate em cima, que tem um círculo. Igual o que o Homer come. Realmente é isso. É melhor explicar direito, né? Porque se falar que é uma rosca, aí fica pegar meio mal. A gente faz esse tipo de vídeo e a gente pensa assim, é expectativa. Crianças vão assistir. Realidade. Marmanjos, barbudos vão assistir. Pegamos itens. Mais um Kinder Ovo. Puta, é igualzinho, cara. Igualzinho. Quebra. Dá uma volta aqui. Ó, outro item piscando. Pega. Já pega aqui e... Olha lá, mais uma rosquinha pra gente pegar aqui. Mais um donut. Vamos falar donut, que rosquinha tá pegando meio mal. Vamos subir aqui. Pertar o botãozinho. E um Waddle Dee. Corre, 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 corre. Ah, volta. Beleza. Ai, meu Deus. Será que eu vou cair no espinho? Três Waddle Dee's agora. Faltar um. O que falta mais aqui pra gente? Dois Waddle Dee's. Mais dois donuts. A gente já pegou o item secreto. E falta o último objetivo ali. E, por enquanto, tá com uma interrogação. Vamos lá. Continuidade. Mapa. Existindo outra área. Beleza. Aqui, de novo, a gente vai ter que prestar bastante atenção pra gente não perder o último objetivo, tá? Vamos lá. Nossa, sugou. Outro mapa, só que tá faltando um pedaço do mapa. Agora. Tá tudo, né? O mapa tá falando pra entrar ali no bolo, né? Pra cá. O que tem aqui? Outro pedaço do mapa. Tem um sorvete ali no mapa. E outro que deroubo. Ó, caixinha de surpresa aqui. Brinquedinho surpresa. E a gente tem aqui um sorvetão. Volta. Dá pra pegar. E o sorvete completa o mapa. Sorvete, bolo, caminho pra esquerda. Então, vamos na... Na Sodier. É Sodier que tem o vídeo de bolo? Vamos na Sodier. Hashtag Sodier. Patrocina eu também, porque eu gosto... Minha noiva, minha esposa, gosta de bolo da Sodier, então... Tá aí. Ó, a gente tem um bolo aqui, mas vamos tomar cuidado, ó. Presta bastante atenção. Aqui no começo tem um bolo. Só que lembra que a gente tinha um sorvete do outro lado do mapa? Com atenção, o que que tem do outro lado aqui? Pipoca. O que a gente tem lá no fundo? Outro sorvete. O que a gente tem ao lado oposto? Um bolo e um sorvete. Quer dizer, tem um esquerdo a bolo. E direita a sorvete. Então, no mapa tava marcando. Sorvete e bolo. Então, façam o caminho correto, senão vocês perdem o último objetivo, tá? Vamos entrar aqui. Detalhe, se você entrar em outros lugares, a grade cai e você não consegue mais voltar. A grade não caiu. Tá ficando no caminho certo. A gente chegou aqui na Soudier. E vamos comer os bolos que temos aqui. Vou engordar um pouquinho, né? Já comemos bastante salgada, agora a gente comeu doce. Bolo, velho. Ela já é best do Curve desse jeito. E a gente tem aqui três caixas. A festa tá piscando, pra gente já tá acompanhando, sabe que é um Model D, né? Tá mexendo, no caso. Então, com isso a gente completou os quatro Model Ds da tela. E agora, vamos ver as outras caixas. Dinheiros. Mais dinheiros. Um item. Mais um Dunnett. Então, com isso a gente pegou três Dunnett. Falta o último. Falta o último, praticamente, pra gente. Vamos lá. A gente completou os Model Ds, pegou três Dunnets. A gente pegou o doce de Invencibilidade. Com isso, falta o Objetivo Secreto. E o último Dunnett da tela. Beleza. Apeia a tela pra cá. Mais um armário ali. Pra o Curve chugar. Só que dessa vez, tá com os parafusos ali, ó. Meu Deus do céu. Vai morrer. Vai morrer. Bom, tudo bem. O Curve passa bem. Apesar da parede cair em cima dele, ele passa muito bem. Obrigado. Finado da tela. E agora? Falta um Dunnett. E é o que eu falei pra vocês. Navegar pelo... Ó. Andar pelo Shopping sem se perder. O fato de você entrar num caminho e voltar antes de você fazer o caminho errado, já faz você perder esse objetivo. Então, faça exatamente do jeito que eu fiz. Lá para os objetivos corretos, que você consegue pegar a última conquista. aqui da tela. Caso contrário, simplesmente mesmo que você faça o caminho certo. Ah, eu entrei só pra curiar, mas eu fui pelo caminho certo. Não dá o objetivo da tela. É incrível, né? Devia dar, né? Afinal, você fez o caminho certo. Mas eles consideram que você se perdeu. Você ficou meio que perdido ali no mapa. Vamos subir. Fica ali já no final da tela. Tirador, eu quero pegar ele. Pronto. E com isso, a gente pegou a última... Oscar... O Kirby. O Dunnett. A gente pegou o último Dunnett. Então, com isso, a gente completou praticamente 100% da tela. Agora é só concluir a tela. Olha que legal. Mais uma tela 100% pra gente aí na nossa lista. Pegou os últimos três. E agora a gente vai ter certeza se a gente bateu 100% da tela. Stage Cleared. Stage Cleared. Salvar todos os Waddle Dees. Comer os quatro Dunnett. Comer um doce de Invencibilidade. E andar pelo Shopping sem se perder. Então é isso. Com isso, o vídeo concluiu 100% dessa tela. E achou três Kinder Overs aqui, né? Nossa, o que é isso? Ah, tá. Insígnia do Shopping. Do Shopping. O logotipo. Ah, o Cabu. E o Big acabou. Ah, são inimigos com 100 contos se você fizer o caminho errado aqui do Shopping, tá? Vamos lá. Agora vem a contagem. São 10 Waddle Dees ao todo se você completar tudo. Então batemos 100% da tela. Então a gente já passou quatro telas aqui na gameplay. E todas as quatro foram 100%. Então, se você quiser acompanhar os demais vídeos, lembra de clicar no card aqui em cima. Se não, dá pra clicar. Tá aqui na descrição, beleza? Então vai lá. Você acompanha todos os vídeos 100%. Se você quiser jogar 100%, é a oportunidade. Se você quiser só acompanhar os vídeos, vai seguindo aí a playlist também que não tem problema nenhum. Então, Waddle Dees ajudaram você a abrir o portão que estava bloqueando o caminho. A caminho à frente para a próxima tela. E o desafio do chefe que tá guardando aquele território. Ó, até que eu tô conseguindo traduzir algumas coisas legais. Mais uma fenda espaço-tempo aberta pra gente. Lembrando que essas fendas que favorecem pra gente são bônus que vão dar itens pra gente específicos, tá? Então é isso. Com isso a gente vai concluindo a nossa parte 5 da nossa tela 4. E a gente se vê na próxima parte 6 pra gente enfrentar, passar a tela 5. Que é o chefe do primeiro território ali pra gente dar continuidade à nossa gameplay. Então é isso aí. Tá curtindo essa série de vídeos aí? Deixa seu like aqui embaixo. Se é novo por aqui, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. E ativa o sino de notificações pro YouTube te avisar quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. Uma sequência dessa série e até mesmo outros vídeos de games, notícias, tutoriais e tudo mais. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um agradecimento especial pra quem já tá apoiando a gente aqui sendo um membro do canal. Esses nossos membros aqui embaixo. E considere-se também tornar um membro do canal aqui pra apoiar a nossa trajetória aqui no YouTube. Rumo ao crescimento e trazendo mais conteúdos pra vocês. Então é isso aí. Valeu, falou e até mais.